e aí e aí e aí e aí e aí e aí e que tá estando essa música pressão total eu dou valor acho massa pressão nessa aí que senhor tá a rede de crédito Quatro noites Quatro noites A coroa da pressão então, qual o seu que já? Qual o que já? Dedé fuzil Dedé fuzil, homem da pressão Pressão altíssima Quatro Desde o tempo que eu falei o Correio dos Milhares, eu nem sei que vou deitar pra mim Não importa o que não, tem medo do Bahia de Correio dos Milhares, não é o que? É positivo Correio dos Milhares, não riu a morte É mesmo, não é ver a hora Sem medo do Bahia de Correio dos Milhares, eu fico espantado Eu boto fé na pressão que o senhor está aí Valeu senhor, deixa eu ir ali Tchau de sassão conhecer o senhor Atenção Atenção